Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Aleluia! Aleluia! Nesta quinta-feira, dia 20 de abril, nós queremos reafirmar insistentemente que Ele está vivo. Ele está no meio de nós. E Ele deseja continuamente, como nós lemos no Evangelho desta quinta-feira, nos dar o Seu Espírito sem medida. Que coisa linda esta afirmação. O Filho derrama, nos doa, o Espírito sem medida. Irmãos e irmãs, Jesus não é mesquinho conosco. Sempre que nós, humildemente, nos colocamos na Sua presença e deixamos que a Sua misericórdia nos toque, Ele derrama sobre nós as Suas graças e Suas bênçãos. A questão é que nós, muitas vezes, esquecemos de pedir a Deus a Sua misericórdia, as Suas bênçãos, ou não as pedimos com fé. E por isso, nós, tantas vezes, temos aquela sensação de não estarmos caminhando sobre a graça de Deus. ou pior, tantas vezes, estarmos caminhando sobre a desgraça. Não é verdade? Mas, o problema não está em Deus. O problema é que nós não cremos como nós devemos crer. Ele está comigo. Ele me dá o Seu Espírito sem medida. Ele não dá uma porçãozinha pequena, mas o Espírito é derramado sem medida todas as vezes que eu peço, que eu creio, como nós agora queremos fazer, nesses sete minutos de bênção. Pedir que as comportas do céu se abram sobre nós e o Espírito seja derramado sem medidas, abundantemente. Estamos aqui com a imagem de Nossa Senhora das Graças. e hoje, quinta-feira, nós sempre celebramos a Eucaristia e também celebramos de modo especial a Nossa Mãezinha. E você sabe que quando Nossa Senhora apareceu para Santa Catarina, lá na França, Santa Catarina viu que de alguns anéis das mãos de Nossa Senhora não saíam raios. As mãos de Nossa Senhora das Graças saem raios. E aí Santa Catarina pergunta, mas Mãezinha, por que que alguns dos seus anéis não saem raios? E o que é que Nossa Senhora disse para aquela irmã? Estas graças que não estão saindo são as graças que nenhum dos meus filhos me pedem. Eu tenho tantas graças para derramar, mas como eles não me pedem, eu não as derramo. Será que a gente vai querer deixar que as graças de Deus fiquem lá no céu paradinhas? Ou a gente vai sempre dizer, não, Mãezinha, eu desejo toda a bênção e graça do céu, todos os dias. Eu quero que todas as graças que estão no coração do Pai pelas tuas mãos sejam derramadas sobre mim, sobre a minha família, sobre toda a humanidade. Ora, é por isso que nós estamos aqui, todos os dias, nesses sete minutos de bênção, porque nós não queremos viver um só dia sem sermos agraciados, sem sermos preenchidos pelas bênçãos do Senhor. Porque neste mundo que jaz o maligno, existem tantas contaminações, contaminações por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos, contaminações nos ares. Se nós não renovamos todos os dias o desejo de vivermos sobre a bênção do Senhor, nós facilmente podemos esmorecer pelo caminho. Por isso agora, juntos com Maria, vamos pedir que sobre nós sejam derramadas estas bênçãos e graças do céu. Nós vamos agora rezar o Mave Maria. vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora agora que você que está aqui orando conosco, que você seja agora plenamente agraciado por todas estas bênçãos e graças do céu. Faça assim e agora das mãos de Maria sejam derramadas sobre você, sobre todas as áreas da sua vida que você tem necessidade, essas bênçãos do Senhor. Rezemos confiantes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Agora vamos rezar esta Ave Maria por todas as pessoas que você traz no coração, pelos seus familiares, por pessoas que estão enfermas, desempregadas, passando por tantas dificuldades. Apresente agora no teu coração ao Senhor todas estas pessoas e vamos rezar com muita fé esta Ave Maria para que agora das mãos de Nossa Senhora possam ser derramados todas as graças sobre estes irmãos e irmãs que tanto necessitam. Rezemos confiantes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Aleluia. Bendito seja Deus, irmãos e irmãs. Vamos então agora pedirmos a bênção, final destes sete minutos de bênção. Nós agora encerramos este momento de oração, mas a bênção do Senhor vai acompanhar-te ao longo de todo este dia. Não esqueça de compartilhar esta live de oração, este momento de oração com tantas pessoas que necessitam de serem tocadas pelo Senhor. Quantas pessoas passam tanto tempo aí na internet vendo vídeos, coisas aí que não trazem nenhuma riqueza espiritual. São apenas sete minutos que Deus pode realizar tantas coisas. Então, ajude-nos com este ministério de alcançar mais pessoas, compartilhar com mais pessoas e um apostolado. Também, se você tem Instagram, depois você faz um print aí na tela do seu celular, coloque lá no teu Instagram e você marca Padre Leandro Razeira que eu coloco lá no meu Instagram também e assim nós vamos divulgando para que mais e mais pessoas possam orar conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora das Graças, desça sobre vós a bênção de Deus rica em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, queridos irmãos e irmãs. Até amanhã para continuarmos rezando e invocando as bênçãos do Senhor.